O pessoal que está inscrito aqui no canal, os meus queridos cascas grossas da pesada, sabem que eu sempre digo que o Brasil é um país curioso, porque se você cercar é um hospício e se você cobrir é um circo. Isso tamanha a quantidade de loucuras que o brasileiro é obrigado a presenciar no seu dia a dia. De forma que a gente acaba ficando acostumado com um alto índice de absurdos e um alto nível de insanidade do nosso cotidiano. Mas ainda assim, mesmo a gente estando habituado com todo tipo de loucura, existem algumas coisas que ainda nos impressionam. Como por exemplo o que está acontecendo no STF nesse momento. O STF está muito próximo de declarar que a nossa Constituição é inconstitucional. E abrir brecha aí então para essa reeleição imoral de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. A coisa está tão doida que parece que durante a votação de anteontem e ontem no STF a respeito dessa matéria, o Fábio Assunção ligou para o Rafael Ilha lá do Polegar e falou Meu irmão, você está vendo a loucura, o nível de doideira que esses caras do STF estão? Aí o Rafael Ilha parece que diz o seguinte, Pô, deixa, eu estou vendo sim, cara. Meu irmão, nem na época que eu engoli a pilha e isqueiro eu fazia uma doideira dessa. Pois é. Está nesse nível de loucura. Está batendo o Fábio Assunção e o Rafael Ilha de muito. Vocês imaginem como é que pode aqueles que deveriam justamente guardar a nossa Constituição e fazer com que ela fosse respeitada são exatamente aqueles que estão agora trabalhando para rasgarem o conteúdo da Constituição. A Constituição é bem clara e diz que não pode haver reeleição para a chefia, para a presidência da Câmara e do Senado. Está bem clara ali na Constituição. Se eu não me engano, é artigo 57. Pessoal aí que é da área, por favor, me corrija. Mas pelo que eu li, se eu não me engano, artigo 57 da Constituição Federal. E agora, os ministros resolvem simplesmente ignorar. Meu irmão, pega... Não, mas está na Constituição. Meu irmão, ignora essa porra aí. O que é Constituição, bicho? Quem manda aqui, ó. É a gente que manda aqui, pô. É a gente... Nós onze aqui que mandamos na porra toda. Vamos fazer um grupo de WhatsApp. Os Cara do STF é o nome do grupo. E a gente vai decidir a porra toda no Brasil. Esquece esse negócio de Constituição, bicho. Esquece o Código Penal. Esquece tudo. Joga tudo fora, queima. Agora quem manda é a gente. É mais ou menos assim que eles enxergam a coisa. Não é a primeira vez que a gente vê a Constituição sendo rasgada. Recentemente a gente viu no caso lá do impeachment da Dilma, que fizeram um malabarismo monstruoso, rasgaram a Constituição e acabaram fatiando ali o impeachment para que então a Dilma não perdesse os seus direitos políticos. E agora estão fazendo de novo para mais uma vez permitirem uma ação imoral, que é essa reeleição do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Agora, vamos falar algumas coisas a respeito disso também, que eu estou vendo muita gente revoltada e tem que estar revoltada mesmo. Tem que estar revoltada porque isso é algo inconstitucional que está prestes a ser aprovado por aqueles que deveriam guardar a Constituição. Então, a revolta é genuína, é legítima e tem que existir mesmo. Agora, não podemos esquecer algumas coisas muito importantes a respeito desse assunto e que a gente vai tocar agora na ferida. Vamos enfiar o dedo na ferida e vai ter muita gente que vai chorar, vai ficar magoado, né? Porque a gente vai dar aqui um choque de realidade como sempre fazemos. Antes, só quero lembrar você que está assistindo esse vídeo, dá um like no vídeo aí, por favor. Clica aí no botão de like agora, ative as notificações clicando no sininho. Caso não seja inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aqui no canal, desde que você tenha o coração forte. Se for coraçãozinho de paçoca, melhor não se inscrever não, porque senão eu vou acabar triturando a sua alma e esmagando o seu coração aqui, tá bom? Por fim, quero lembrar vocês de se inscreverem também lá no nosso podcast, no canal Desenrolo. Eu tenho um podcast com o ex-Big Brother Marcelo Zulu e lá é sensacional, é tiro, porrada e bomba. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é o primeiro link. Inscreva-se no Desenrolo, podcast sensacional. Bom, voltando agora ao assunto, é importante lembrar o seguinte. Hoje, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estão presidente da Câmara e do Senado por ação justamente do presidente Jair Bolsonaro. Vocês vão se lembrar, o pessoal que está inscrito aqui há mais tempo, que dois anos atrás, um pouquinho mais até, se eu não me engano foi em novembro, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Onyx Lorenzoni seria o cara da Casa Civil, o seu ministro da Casa Civil, eu fiz um vídeo aqui, descendo o aço, falei que ia dar merda, né? Porque o Onyx Lorenzoni é jogador nato, é jogador da política, réu confesso de caixa 2. Eu falei, esse cara vai fazer a articulação lá, meu irmão, e vai fazer o tomar lá da cá que o presidente falou que não prometeu durante toda a sua campanha que jamais faria. Bom, me chamaram de traidor, de new left, de comunista, de isentão, de pipipi, papapó, mas cada dia que passa as pessoas vão vendo que eu tinha razão na crítica que eu fiz, e qualquer um, não é porque eu entendo muito, não é porra nenhuma não, qualquer um que consiga analisar friamente a situação, percebe que você colocando o Onyx Lorenzoni como o teu chefe ali da Casa Civil, a coisa vai para esse caminho, como seu articulador político a coisa vai para esse caminho. E foi, né? Então, vale lembrar que na eleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, exigiu que toda a sua bancada, tanto na Câmara como no Senado, votasse em Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, né? Eduardo Bolsonaro articulou fortemente ali para conseguir votos para o Rodrigo Maia, o Flávio Bolsonaro articulou para conseguir votos para o Davi Alcolumbre, ou seja, se você é gado, o pessoal passa pano, o pessoal idólatra, não fica com um negocinho de hashtag fora Maia, fora Alcolumbre, porque senão você vai estar sendo incoerente, tá? Eles estão lá porque o mito articulou para que eles lá estivessem. E digo mais, nesse momento, o mito, o presidente Jair Bolsonaro, está articulando para que Davi Alcolumbre seja reeleito, tá? Não é à toa que o senhor Cássio Nunes Marques, nosso novo ministro do STF, Gilmar Mendes 2.0, que foi nomeado pelo Jair Bolsonaro e que vai ficar só 27 anos, só 27 anos fazendo merda, mas passa rápido, 27 anos, é assim, é rapidinho. Ele votou em favor de rasgar a Constituição e aprovar a reeleição de Davi Alcolumbre. Como que por uma coincidência, exatamente no mesmo dia que o Cássio Nunes votou para aprovar a reeleição de Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre deu um emprego para o sobrinho do Jair Bolsonaro, o tal do Léo Índio, lá na diretoria-geral do Senado, lá, um salariozinho merreca, 21 mil reais, entendeu? 21, 21 continho. Acabou, toma lá da cá, porra. Acabou, toma lá da cá. Acabou, né? Estamos vendo. Você aí, antes de você me xingar, você que está com o coração partido, bolsonarista, não pode falar assim do mito. Você ganha 21 continho por mês? 21 do bão. Você ganha? O Léo Índio está ganhando, tá? Bom, então o que está acontecendo, tá? Mais uma vez o presidente da república está articulando pesadamente, e a gente sabe que agora existe uma relação muito próxima, para não dizer promíscua, entre os poderes ali, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A gente viu o presidente lá com o próprio Cássio Nunes, tomar cervejinha com o Toffoli, assistir o jogo do Palmeiras, todo mundo junto, inclusive na presença da Vial Columbre, todo mundo junto, cervejinha, churrasquinho. Vê um coraçãozinho aí, por favor, uma linguiçinha. Linguiçinha e asinha de frango, eu não gosto. Coraçãozinho. Maravilha, maravilha. Respeitando bem, né? Ali, ó, a tripartição dos poderes, né? Isso aí, maravilha. Então o que está acontecendo é, mais uma vez, uma puta de uma articulação escusa, que fere o arranjo democrático do país, e que sobretudo rasga a Constituição para reeleger o senhor Davi Alcolumbre. Não querem reeleger o Rodrigo Maia, porque o presidente tem agora o seu nome lá para a presidência da Câmara, que é o Artulira, né? Que é do Centrão, né? E, inclusive, o presidente está liberando cargo para o Chuchu, para uma porrada de partido, para conseguir votos para o Artulira, seu novo presidente da Câmara. Então aquele papo de acabou o tomar lá da cá, e que não sei o quê. Irmão. Gogó. É gogó, compadre. Entendeu? Então, o que eu só quero dizer é o seguinte. É importante que isso tudo fique exposto. Ele é o índio, nesse momento, já está com o seu soldo de 21 continho, dado pelo Davi Alcolumbre. Maravilha. Famiglia. Famiglia. É tipo da máfia italiana. Famiglia. Um cuida do outro. Entendeu? Tem alguém cuidando da tua família, malandro? Não tem, né? Mas lá eles cuidam. Lá eles cuidam um do outro, eles cuidam. Não tem problema se tu está se lascando na vida. Eles estão bem. O Léo Índio vai passar um baita do Natal. Mas voltando aqui. Então, se você segue sendo idólatra, segue fechando os olhos para esse tipo de absurdo que está acontecendo no governo, se você segue... Então, não vem com o negocinho de hashtag fora o Columbre. Porque aí você está passando o recebo de idiota duas vezes. Um por idolatrar político e o outro por ir contra algo que o seu ídolo está articulando para fazer acontecer. Então, meu irmão, fica na moral. Abraço ao Columbre. Compra a camisa. Ao Columbre, eu te amo. Hashtag fica ao Columbre. E é isso aí. Tá bom? Um grande abraço a todos. Ios. E é isso aí. É isso aí.